Oi, pessoal, como estão? Somos a Isabela Castilho e o Toffi. Bom, hoje eu trago de volta a Rox com um tutorial super legal, que eu adoro porque podem explorar toda a sua criatividade ao máximo fazendo adesivos. Bom, vejam o tutorial e depois conversamos. Estão vendo esses adesivos que estão aqui? Bom, então hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como fazê-los. Claro, vocês podem colar nas suas lancheiras, em seus cadernos, computadores, celulares, mascotinhos. Não! Não, desculpa. Mascotinhos, não. Não façam isso, meninos. Não façam. Bom, já sabem? Já sabem. Tomem muito cuidado na hora de colar e de cortar. É melhor se os pais de vocês estiverem presentes. Bom, vamos começar. Esses são os materiais que você vai precisar. Fita adesiva transparente. Imagens de diferentes objetos, personagens ou amigos que vocês mais gostem. Papel antiaderente, como papel manteiga, que usam na cozinha. Tesouras. Imprima várias imagens ou fotos que você goste e, se estiver inspirado, você mesmo pode desenhar. Recorte as imagens, fotos ou desenhos, deixando uma pequena borda ao redor delas. Coloque um pedaço de fita adesiva em cima do papel manteiga com o lado da cola virado para baixo. Agora, coloque as imagens em outro pedaço de fita com a parte da imagem virada para cima para que se veja a imagem. Então, você cola o pedaço de fita com as imagens em cima da outra fita que você tinha colado em cima do papel manteiga. Finalmente, recorte cada imagem ou desenho, deixando uma borda para retirar o papel manteiga e que deixe a fita adesiva exposta para conseguir colar. Ah, me conta do que você fez de cartismo como eu, do Iker, ou fez caricaturas dos seus irmãos. Ah, bom, tá, tanto faz. Independente do que você fez, com certeza ficou espetacular. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos para que aprendam a fazer adesivos. Bom, agora eu vou continuar decorando. O que eu decoro, o que eu decoro, o que eu decoro? Ah, hum, a minha caixa de ferramentas. Olha, eu vou contar para vocês. O que eu mais gosto nos adesivos é que você pode aproveitar para decorar os cadernos, a mochila, os tablets, tudo o que quiser. Com fotos da sua família ou do seu animalzinho. Bom, me contem, deu certo? E já sabem, fiquem em casa. Amo vocês. Tchau. Tchau.